Oi pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre educação financeira. Você sabia que segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 60% das famílias brasileiras estão endividadas? Educação financeira é muito importante para todos nós. Ela não é somente cortar gastos, economizar ou ocupar dinheiro. Ela é muito mais do que isso. É saber utilizar o dinheiro com consciência para garantir o futuro melhor. A educação financeira está presente em quase todas as nossas atividades diárias. Por exemplo, ir no supermercado, comprar roupas ou até mesmo ir na caixinha da escola. Existem dois tópicos muito importantes que nós precisamos lembrar. Primeiro, precisamos ou queremos. Por exemplo, comprar, trocar de celular a cada seis meses, comprar uma capa a cada semana ou até mesmo um brinquedinho da mora. Segundo, como vamos comprar? Parcelado ou à vista? Vamos jantar dinheiro para comprar mais barato? Ou parcelar e ficar endividado? Vamos falar agora sobre a educação financeira para crianças. Normalmente, as crianças pedem para os pais comprarem tudo o que vem pela frente. Para começar, os pais podem ensinar seus filhos a preservar os recursos, como a água, a energia. Também, a usar o telefone com racionalidade. Sempre aproveitar oportunidades para fazer comentários sobre finanças. Mostrar a criança que compraram algo por necessidade e não por impulso. No supermercado ou em alguma loja, mostrar a elas o barato e o caro. É legal se ela for maior, reservar um dinheiro e dar para a criança, para ela poder comprar o que deseja. Sempre que tiver oportunidade, mostrar a criança que o cheque ou cartão não são o que parecem ser. E que, na verdade, o dinheiro do pagamento sairá da conta dos pais. A criança pode perder dinheiro para os pequenos gastos do dia a dia. Então, os pais podem decidir dar-lhe uma mesada ou semanada. Esta mesada deve ser definida de acordo com o orçamento familiar. É importante negociar os limites e deixar claro o que pode ser comprado com a mesada e o que não pode. E o que continua com a responsabilidade dos pais, como roupas, alimentos, decoração, etc. Os pais devem incentivar que ela mesma guarde uma parte desse dinheiro para comprar outra coisa com um valor maior. Enfim, oriente bem seu filho. Tudo isso faz parte do seu aprendizado. Vocês devem estar se perguntando, por que decidimos falar sobre esse tema? Além de acharmos muito interessante, estamos debatendo isso em nossa sala de aula. Nossa escola está nos preparando para garantir o futuro melhor e diminuir a sua taxa de famílias e atividades. Porque nós somos o futuro. Esperemos que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre o assunto, deixaremos no final do vídeo alguns links. Então, esse foi o vídeo. E tchau! 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 Tchau!